Há algum tempo eu fiz um vídeo falando por que não se jogar Fate Grand Order Mas hoje eu venho aqui pra me contradizer totalmente e falar dos 5 motivos para vender a alma por dia Jogar Fate Grand Order Então eu sou o Galahad e hoje eu vou convencer você a jogar Fate Grand Order Motivo número 1 A história não deve ser surpresa pra ninguém que Fate é uma franquia cheia de animes e jogos e hentai E sinceramente a maior parte das pessoas conheceu Fate por causa de algum hentai Inclusive Fate na verdade originalmente era um hentai Mas nem só de hentai é feito homem Então Fate tem sim uma história muito boa Não só a história em si como a própria lore de cada personagem Que tende a ser bem extensa e por se tratar de personagens que em sua maioria são baseados em figuras reais ou lendas famosas Olha só você também vai estar estudando para sua prova de história Desde a segunda série até o TCC do seu doutorado Porque a história de Fate é tão extensa que você tem material mais do que o bastante pra estudar e fazer a porra de um TCC inteiro Claro você vai ter que ignorar algumas coisas Tipo o fato do Ray Artur ser uma mulher com uma rola mágica Ou sei lá o Jack Estripador ser uma criança com calcinha Ou Leonardo da Vinci ser a porra da Mona Lisa lolizinha E umas coisas assim Mas a história de Fate e Go é realmente muito boa Principalmente depois de Camelot Na verdade eu nunca li a história Então talvez eu esteja um pouco errado Mas sei lá o pessoal fala que é bom Então é isso aí Número 2 O Gacha Eu não sei se eu estou falando isso porque eu tirei 16 SSR no ano passado Sal em vocês porra Mas o Gacha de Fate apesar de ser completamente desumano Desbalanceado Mal feito Horroroso Criminoso Um lixo gorfático A porra do motivo do suicídio de diversos jovens pelo mundo inteiro Não dá pra mentir que quando você tira alguma coisa você realmente vai ficar feliz A menos que seja um Spook muito filho da puta Tipo a Cheira Herazard ou qualquer coisa assim O que provavelmente vai ser convenhamos Isso se você tiver um Spook né Porque as chances de você não tirar absolutamente nada são muito altas E eles me tem a audácia de colocar a porra de um pitch que custa quase um ano de economia Vai tomar no cu seus maluco Número 3 NFT Não é como se Fate fosse de fato colocar NF Talvez eu devesse não falar sobre isso assim né Vai que a Sony tem umas ideias Número 4 Investimento Cara se você não gastar dinheiro no gaste pago Você vai tirar um bom lucro da sua conta no Fate Dependendo de quanta sorte você tenha Claro e provavelmente não é nenhuma Mas enfim Você pode vender uma conta com todo o suporte do jogo por uns 2 reais Ou sei lá 200 dólares Quem sabe Número 5 A jogabilidade Cara Fate a princípio tem uma jogabilidade tão simples Mas ela tem tanto espaço para você criar suas próprias estratégias E brincar com as habilidades únicas de cada servo Olha que maravilha Você pode fazer a porra de um 3 turnos Quem diria fazer mais de um milhão de dano fora de evento Tudo depende da sua própria capacidade de raciocínio E com certeza não do gaste Cada vez que você rejogar Fate go do zero Porque perdeu a sua conta Já que os filhos da puta incompetentes não sabem fazer a porra de um sistema de backup decente Você vai poder experimentar estratégias novas Completamente diferentes Isso quando o jogo não tem eventos cheios de mecânicas super saudáveis e divertidas Como um tabuleiro que você tem jogado 200 vezes Ou um cassino para você apostar a porra do seu dinheiro Fora as mecânicas de game Tipo as patinhas de fogo que custam pra caralho Pra opar e não fazem diferença nenhuma Ou aquela porra de item para comprar servo Que você tem que tirar o mesmo SSR 15 vezes Para ser capaz de trocar por um Que você já deve ter ou sei lá Qualquer merda que esses filhos da puta arrumaram Para deixar você preso no inferno infinito de farmar Farmar, 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 farmar Porra, irmão Baixa a porra do FGA e para de jogar essa merda Número 5 Learning with Manga Isso é um ponto legitimamente positivo, gente Talvez o único que existe em Paint Go Mas Learning with Manga é pra quem não sabe Uma série de tirinhas feitas pra auxiliar os jogadores E comentar sobre algumas atualizações do jogo Com um pouco de comédia Tipo a Gudako estuprando as servas Ou o Gudau ficando de pau duro De pensar num astolfo 5 estrelas Montando nele Ou a Gudako fazendo genocídio Porque a DW não coloca a porra do botão de esquivar a NP Vai tomar no cu Não, DW não, né Sony, filha da puta Aliás, algum dia Algum dia Esse jogo vai deixar de existir E todo o seu esforço vai se transformar em puro desgosto Porque esses japoneses são os monstros E vai tomar no cu Foda-se, não joga essa merda Não, não, não joga Na verdade joga sim Porque meu canal é sobre isso Então dá like aí Se inscreve Te amo Dou um PC aí, mano Tamo junto